Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Songs of Six aqui no canal do Aka Mas pra vocês terem vocês comigo, galera, tinham me dito que esse jogo aqui era bom Mas na verdade, o jogo é maravilhoso, galera, por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês Bora pro Jogatina, que eu tenho muita coisa pra contar pra vocês Antes de mais nada, como sempre, eu já vou pedir pra você, deixa você deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui E eu quero te perguntar o seguinte, galera, deixa aqui nos comentários o seguinte Você já conhece Songs of Six? Se você já conhece, deixa aqui, se você não conhece e tá conhecendo aqui pelo canal, deixa aqui também Mas principalmente, se você tem alguma dica pra me dar, eu aceito porque eu ainda sou novato nesse jogo aqui, tá bom, galera? Vamos começar a Jogatina e nós vamos com o jogo aleatório aqui Eu vou no mapa aleatório, vou com as configurações normais aqui, só que nós vamos jogar com os anões Por quê? Porque os anões são os melhores Na verdade, galera, a Jogatina com os anões é bem difícil e eu vou explicar pra vocês o porquê Mas vamos começar essa Jogatina Antes de começar, eu quero te dar um aviso também É o seguinte, galera, presta atenção, presta atenção nisso aqui Se você gosta de programação, quer aprender a ser programador Se você quer fazer da programação como a sua fonte de renda mesmo Virar um trabalhador nessa área Cara, eu vou abrir a segunda turma do meu curso de programando do zero Onde eu ensino a pessoa do zero, do nada, até construir aplicativos profissionais mesmo Até ser um trabalhador irresistível pro mercado, tá bom? Eu vou abrir a segunda turma, a primeira turma já tá formando Foi um sucesso, tá bem bacana Então eu vou abrir essa segunda turma Qual que é o problema? O problema é o seguinte, como eu ainda não tenho a capacidade de atender muita gente As vagas são bem limitadas, galera Então fica de olho, que eu vou postar aqui no canal avisando vocês sobre isso, tá bom? Quem quiser tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer E eu quero aproveitar e convidar você a participar lá do Discord Porque eu vou precisar de alguém pra discutir sobre Songs of Six lá, tá bom galera? Bom, é o seguinte, nós estamos no mapa aqui E repara que o mapa tem várias divisões aqui Essas divisões são as... como se fossem províncias mesmo, tá galera? E nós podemos selecionar qualquer lugar aqui pra gente começar a nossa jogatina Bom, existem lugares mais férteis, lugares menos férteis Lugares com florestas, lugares sem florestas Lugares com minérios e coisas desse tipo E cada raça, e é aqui que o jogo brilha Cada raça tem preferência sobre coisas Tem raça que gosta mais de minério Outras raças que gostam de trabalhar muito no pasto Outras odeiam trabalhar no pasto E assim vai, tá? Existem, tipo, essa parte Essa mecânica aqui dentro do jogo de preferência de raça é gigantesca, tá? Nós somos anões Anões gostam de trabalhar em oficinas, coisas desse tipo Então seria muito interessante a gente trabalhar num lugar onde tenha bastante minério, tá? Eu vou escolher um lugar aqui rapidinho Um bom lugar aqui pra gente começar E eu já volto com vocês E eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse lugar, tá bom? Só um segundo Tá galera, o lugar que eu vou escolher vai ser esse aqui Por quê? Repara só, se você olhar ali Os bônus deles é 81% de fertilidade Nós vamos precisar muito de terras férteis Afinal de contas Nós somos anões Anões não gostam de trabalhar nisso Então a gente tem que aproveitar o pouco tempo que a gente tem ali Cara, aqui só tem 44% de montanha Acho que eu prefiro esse lugar aqui que tem 44% de montanha Acho que é melhor Tá, então eu vou vir aqui apesar de ser 37% Mas tudo bem Nós temos alguns depósitos ali De tanto de carvão Quanto de minério E quanto de pedra Então esse lugar aqui é maravilhoso Para os anões começarem, tá? Vamos começar aqui Sim, é aqui que eu quero Let's go, tá? E ali nós só selecionamos o mapa mais geral E nós vamos selecionar agora o lugar Onde nós vamos fundar a nossa prefeitura, tá galera? Então nós vamos trazer a prefeitura e fundar aqui Ah, tem uma parada Eu tô gostando de mais jogos de colony building de novo, tá? E eu pretendo trazer muita coisa aqui pro canal Então se você gosta de colony building, cara Já se inscreve aí que vai ser um prazer ter você comigo, tá bom? Deixa eu achar um lugar aqui que tenha Gokumelo Aparentemente em lugar nenhum tem Gokumelo aqui, né? Não dá nada Não é o fim do mundo isso, não Eu quero ficar mais ou menos próximo a madeira A pedra Repara aqui Esse quadrado vermelho aqui é a pedra, tá vendo, galera? E aqui tem outros animais que daria pra caçar e coisas desse tipo Eu acho que esse lugar aqui é um bom lugar pra se começar A gente tem bastante coisa aqui E aqui eu acho que eu tenho uma zona fértil aqui Tá bom, eu vou começar aqui Aqui e listo, tá ótimo Perfeito, comecei Então repara que a galera já tá aqui Os anões estão aqui embaixo, tá vendo? A gente tem alguns estoques ali dentro Eu já tenho pedra Algumas tranqueirinhas aqui dentro, tá vendo, galera? Não é muita coisa, mas é o que a gente tem pro início Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que o jogo brilha Vou clicar aqui com o botão direito Isso aqui é a nossa raça Os Dundarianos E nesse momento eles têm um nível de lealdade, felicidade e tudo mais Mas basicamente se a gente clicar em cada uma dessas coisas aqui Nós vamos ver o que que influencia muito O que que influencia pouco na questão dos gostos deles Por exemplo, vamos aqui em serviços E na parte de serviços, por exemplo Lavatório é insanamente importante pros anões, né? Repara que a barra aqui tá gigante, tá bem grande Então isso significa que ela é muito importante Já do contrário Os postos, por exemplo, é tipo Ah, ok, me importa Mas não é assim aquela importância do tamanho do universo São tipos de serviços que a gente tem Mas o próprio ambiente pode ter coisas Por exemplo, ruído É uma coisa que incomoda um pouco os anões Iluminação é uma coisa que seria bom eles terem Devoção é importante pra eles E coisas desse tipo Então conforme você vai provendo serviço E provendo felicidade pra eles Mais gente vai ficando interessada em se juntar a nós, tá? Os anões são a nossa raça principal aqui Mas a gente pode trazer outras raças depois, tá bom, galera? É importante a gente dizer isso Legal, então o que que nós vamos fazer aqui? Primeiramente nós vamos derrubar essas árvores aqui Segundamente nós vamos remover rochas Eu não reparei se tinha rocha, cara E tem rocha Mas só aqui embaixo Aqui perto não tem Praticamente não tem rocha Isso é ruim, tá? Isso pode complicar um pouco Ah, tem rocha aqui Tá bom, então não tá tão longe assim as rochas Ok Legal, então beleza Então o que que nós temos que fazer nesse início, galera? Nós temos que prover comida Casa Coisas básicas aqui pros anões, né? Afinal de contas essas coisas que a gente começou aqui Não vai durar pra sempre Então eu vou começar Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui Como a gente tá com pouco anão nesse início O que que eu vou fazer? Eu irei construir algumas casas aqui, pessoal E anões, eles Eles não ligam Se o edifício for de madeira Tipo, não vai dar nenhum bônus Nenhum malefício Nenhum benefício Mas se for de pedra Eles começam a gostar Então Na questão das casas Eu vou fazer de pedra E as casas, galera Pode ser um apartamento Casa, dormitório Ou casa comunal A grande diferença é A casa comunal Ela Ela é uma casa Onde todo mundo vai morar lá junto Tá? Já o apartamento Praticamente só uma família mora ali dentro Então essa é a grande diferença Nós vamos fazer casas Que é Que é tipo 75% de privacidade Os anões Se eu não me engano Eles querem ter um pouco de privacidade Então a gente vai fazer isso Deixa eu só Deixa eu só olhar uma coisinha aqui, galera Eu quero ver como é que é a fertilidade desse lugar Ah, é aqui pra baixo Que é fértil Uh, eu errei um pouquinho, né Eu achei que pra cá ia ser fértil Mas na real é pra cá Tá Interessante Então eu vou fazer essas casas Isso aqui Isso aqui deu uma atrapalhada agora Nos planos Tudo bem A gente vai fazer essas casas pra cima aqui Não dá nada Não era exatamente o que eu tinha em mente Mas tudo bem, né Não dá pra ganhar sempre A gente vai fazê-las assim Eu vou fazê-las não simétricas mesmo De propósito, tá galera A gente vai começar com essas casas aqui assim E eu vou colocar outras aqui Só que essas outras Só que essas outras É, acho que assim tá ótimo Ops Não, 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 não Let's go Oh, crap Fiz caquinha aqui, galera Não, não é cancelar Eu quero remoção inteligente Thank you Agora sim Tá correto? Tá correto Deixa eu fazer outra casinha ali Nossa Por um segundo eu achei que eu ia ter que deletar tudo Ainda bem, né É Cara Uma coisa errada aqui Deixa eu fazer esse pedaço aqui, galera Um segundo Pronto Por algum motivo eu não tava conseguindo fazer esse métrico Naquela hora, tá Então tá ótimo A gente vai começar as casas aqui Essas casas são de pedra Mas são as únicas coisas que a gente vai fazer de pedra Nesse momento, tá Deixa eu fazer uma parada aqui Eu quero Suspender esses trabalhos Esses trabalhos aqui eu quero suspender Eu quero fazer só desse lado aqui por enquanto Eu só marquei esses lugares aqui por enquanto Certo, galera E além do mais Nós vamos prover alguns serviços aqui Mas antes mesmo do serviço Nós vamos construir uma cabana de caça Porque nós vamos precisar de alguma coisa Pra prover comida pra esses caras, né E com certeza nesse início aqui A cabana de caça vai ser uma coisa Insanamente importante pra gente Eu vou construir essa cabana de caça Porque ela pode ser aqui assim Tá ótimo Aqui mesmo Beleza, ok Então essas são as coisas As principais coisas que a gente tem que fazer Nesse início, tá certo Deixa eu sair daqui Deixa eu tirar isso aqui Perfeito, ok Tá ótimo Deixa a galera construir, né Repara que eles já estão fazendo ali As tranqueiraiadas deles Vamos começar pelas casas Por isso aqui Pelos recursos que eu mandei eles coletar E isso tá Uh, eu fiz a cabana de caça Com de pedra também Com o Death Notebook A gente vai acabar com a nossa pedra aqui Muito rápido Inclusive já acabou com a pedra Não, tem 21 pedras ali ainda É, provavelmente a gente vai ter que Pegar pedra em algum lugar, galera Infelizmente tem pedra aqui, né A gente vai precisar pegar essas pedras ali Com certeza Tudo bem A gente vai pegando aqui Construindo o que tem que construir E tá ótimo Cabana de caça é insanamente importante Bom, galera Conforme a... Conforme a galera vai ficando feliz A gente vai conseguindo aceitar Mais imigrantes, tá vendo A gente pode aceitar imigrantes de outras raças? Pode, mas nesse momento não é uma boa Afinal de contas a gente não tá deixando nem os anões felizes Imaginem outras raças, tá bom? Então essa é a parada do jogo O jogo ele vai ter moeda Mais pra frente a gente vai ter tesouro Nós vamos ter muita coisa aqui Bens A gente vai conseguir dar itens pros anões Essas casas aqui Uma parada importante que eu acabei não comentando Nós vamos construir as paredes, de fato Mas a casa lá dentro Quem constrói são os próprios anões Como que eles vão fazer isso? Conforme eles vão tendo acesso a materiais A gente vai dar acesso a materiais pra esses caras Eles vão ficar felizes E vão construir as paradas que eles querem construir Porque... Simplesmente porque sim, né Porque eles vão ficar felizes com isso Então, vamos lá Vamos começar isso aqui Vamos tentar prover comida pra esses caras Inclusive eu já estou sem comida Isso é... Não, não estou sem comida não Fruta aqui Tem um pouquinho de comida aqui dentro ainda, né Tem um pouquinho de gado ali É, não, tem ração aqui É, tá tranquilo A gente não consegue ver esses itens desse lado aqui Porque por enquanto a gente não tem o water house Tá, galera? Já a gente vai fazer o water house aqui Não, por enquanto não Meu Deus, quase não consigo falar Mas, por enquanto tá tranquilo, né Deixa eu só olhar a fertilidade aqui de novo Só pra ter certeza É aqui pra baixo que é fértil, né Pros lados não é Tá bom, isso é importante da gente saber Eu provavelmente vou fazer uma water house Nessa região aqui Nessa região aqui Aqui eu posso fazer alguns workshops E essa região aqui fica sendo a região de fazenda pra gente, né E nós nos concentrando na galera aqui Crescendo pra cima e tudo mais Vai dar bom, vai dar bom Ah, lado bom aqui que eu estou perto de uma... Eu estou perto do rio aqui, né Ou seja, nós temos a habilidade de pescar Os anões não se importam de pescar E na real eles gostam de comer peixe Então é uma saída aqui pra gente, tá galera Tá, eu tenho a cabana de caça Que já tá com duas pessoas empregadas aqui Então a gente vai começar a produzir comida daqui a pouco Isso é ótimo A galera tá construindo isso aqui Que é ótimo também agora Beleza, então o que eu vou fazer? Nós já temos aqui basicamente as casas prontas, né E temos a cabana de pesca De cabana de caça pronto O que nós vamos precisar aqui, galera? Eu quero construir aqui Deixa eu só ativar de novo pra ter certeza, galera Esse lugar aqui eu quero aproveitar ele pra construir coisas aqui Então nós vamos fazer uma warehouse Poderia ser desse lado aqui Não é tão ruim que ela seja desse lado É, nós vamos fazer uma warehouse desse lado aqui Vou deixar isso aí ativo Só pra gente construir ela direitinho Vamos aqui em infraestrutura, logística e armazém, tá? Vou mostrar, eu já até tenho algumas construções ali semi-prontas Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai construir Essa warehouse inicial aqui, galera Ela vai ser uma warehouse não tão grande, tá? Vai ser uma warehouse mediana É, aqui ela tá até, assim Até grandinha, mas tudo bem Repara que quando eu construí Alguns lugares aqui ficaram amarelos Por quê? Basicamente esses amarelos É mais caro É mais custoso eu construir ali dentro Vamos fazer essa warehouse aqui de madeira Porque senão nós vamos gastar todas as nossas pedras, tá? Basicamente é mais caro Por quê? Porque esses lugares aqui é como se fosse o telhado Ele vai pra cima e tudo mais E falta suporte aqui nessa região Vamos adicionar um pouco de suporte aqui Eu acho Que dá pra fazer Só de fazer assim A gente já vai Conseguir ajustar isso, né? Beleza Eu vou, inclusive, aumentar um pouquinho pra cá Em um Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Dá pra fazer mais um Pronto E aí a gente vai ter um espaço bacana Aqui no meio também ficou Não ficou tão bom, né? Deixa eu adicionar mais um lugar aqui Se eu adicionar aqui Aquele lugar ali some Vou adicionar aqui também Só pela simetria Então, ótimo E agora a gente vai colocar caixotes aqui Caxotes basicamente é o lugar Onde a gente consegue estocar as coisas, tá, galera? Se eu colocar aqui Eu consigo colocar uma do lado? Eu não tenho certeza disso É, de fato, eu não consigo Se eu colocar assim Aqui daria um E daria outro Tá, eu não vou tentar ocupar isso aqui Da melhor maneira, não, tá, pessoal? Não vou tentar ocupar da melhor maneira, não Simplesmente eu vou fazer aqui Deixa eu colocar ela só de um lado agora Acho que de um lado dá pra colocar aqui, certo? Exato Vou colocar aqui também Perfeito Vou colocar ela de cá agora Perfeito Tá ótimo É que eu quero Assim Acho que na real aqui Eu posso colocar uma de dois assim Que vai dar bom Até aqui Daí dá pra colocar mais uma Aqui assim Tá ótimo, tá ótimo Enfim Não estou utilizando esse espaço aqui Da melhor maneira possível, não Mas Mas estou utilizando bem o espaço Eu já estou feliz com isso Tá certo, tá certo Aqui vai caber 21k de itens Mais ou menos, tá, galera? Vamos colocar algumas entradas aqui E no caso da Warehouse É sempre interessante Ter entradas de todos os lados, tá? Por isso que eu vou colocar Colocar uma aqui E uma aqui Então vai ter entrada em cima Entrada dos lados Tá ótimo Vamos dar ok nisso aqui Pode construir isso aqui, galera Então a gente vai ter A nossa primeira Warehouse aqui Sem utilizar muito O nosso espaço fácil, né? Tá ótimo Deixa eu aumentar a velocidade aqui Deixa a galera ir construindo E tá muito bom, né? Aparentemente eu tenho um cara Que tá sem teto Tá? Então a gente tem que A gente tem que Dar resumo nesses Nesses negócios aqui Cadê? Ativa trabalho Ativa os trabalhos aí Tá ótimo, né? Deixa a galera fazer as casas deles aqui Tá muito bom Perfeito, né? Muito bom Então deixa a galera Construir o Warehouse E a gente vai ter uma noção Do que que tem Eu já tenho uma noção Do que que nós vamos fazer aqui Nosso primeiro Workshop Eu já sei o que vai ser, tá? Mas por enquanto Eu preciso Dar um start nisso aqui Tem o Warehouse Tem essas coisas Basicamente Basicamente Aqui E tá ótimo, né? Por enquanto a galera Tá feliz Tá bom Vamos puxar muito aqui não Por enquanto Tá tranquilo O que que tá faltando? Galera, tá faltando pedra Tá faltando Se bem que eu tenho pedra Nesses lugares aqui Tem pedra naqueles lugares ali Tá faltando madeira aqui também Tá desobstruindo o lugar Depois a gente vai começar a construir Falta bastante madeira Eu tenho bastante madeira no chão Acho que madeira vai ser um problema não E eu acho que eu tenho bastante pedra também no chão Então Enquanto tá sossegado Tem o Warehouse é importante Porque nós vamos ter os números exatos De cada material que nós temos E daí nós vamos saber o que que tá faltando O que que não tá Faz muita diferença isso Ah, eles tão construindo as casinhas aqui primeiro Tá? Isso aqui não pode ser um problema Por enquanto Como é que a gente tá de comida? Mal? Uh, muito mal Não A gente ainda tem ração aqui Não estamos tão mal assim não A gente só não sabe contabilizar A gente não sabe contar Quanto de comida que a gente tem Eu poderia aceitar mais Anões? Vou aceitar Mais um anãozinho chegar aqui Mais uma força de trabalho aqui Pra construir as coisas pra gente Não vou reclamar disso não Como é que tá aqui A questão de madeira De pedra Tá? A gente vai ter que pegar mais pedra Deixa eu pegar isso aqui Eu quero Remover rochas Tá? Pode pegar toda a pedra daqui Que nós vamos utilizar Tá certo? Tá ótimo Tá desconto Galera Trabalhando aí Galera Vamos lá Fazer isso aqui Eu não quero fazer as coisas Insanamente simétricas Eu quero colocar um pouco de Organicidade aqui Dentro da Da nossa Nossa vila E pra mim vai tá bom Toma guys Vocês conseguem Esse lugar aqui de novo Galera Eu não ocupei as coisas Da melhor maneira possível Só fui fazendo aqui E tá ótimo Dá pra ocupar melhor Inclusive eu tenho Algumas blueprints aqui Deixa eu até achar aqui De armazéns que eu fiz Que ficaram bem decentes Mas isso aqui por enquanto Tá ótimo Vai dar pra gente brincar Só pra você Vai dar pra vocês terem uma ideia Tipo como que funciona Agora tá faltando pedra aqui Basicamente pedra Agora tá cortando a pedra aqui Seria interessante Que alguém construísse aqui também Maravilhoso isso A galera tá ficando Não muito leal Por quê? O que tá rolando? Estão ganhando mais acesso Às coisas Não entendi Por que que eles estão Putaços não Com a da religião Já a gente vai fazer Uma cripto aí Fica tranquilo Já já A gente vai fazer isso aí Mais serviços pra gente Vai ter isso aí Isso aqui tá Demorando um pouco Isso é perigoso A galera realmente tá chateadona A barrinha tá Ficando em 78% de lealdade Abaixo de 70% é problema Por enquanto Eu vou tentar Não ligar muito pra isso Eu realmente quero Um water house pronta Pra dar os próximos passos Aqui com vocês Não quero atropelar as coisas Galera É muito fácil Nesse jogo Você atropelar as coisas Aumentar a velocidade Pra essa galera Construir isso aqui rápido Beleza Isso aqui tá construído Com sucesso Deixa eu colocar pelo menos Uma pessoa trabalhando aqui E o que nós vamos colocar aqui Primeiro Eu quero caixotes pra madeira Então eu vou atribuir aqui Eu tenho quantos caixotes? 80 né Eu vou colocar 10 caixotes pra madeira E 10 caixotes pra pedra Vou colocar aqui aí 5 caixotes pra carne Alguns caixotes aqui pra letter Eu nem sei se eu tenho letter Mas eu já vou ativar aqui E eu vou ativar alguns caixotes aqui Pra mobília também Que é a próxima coisa Que a gente vai trabalhar Tá galera Eu vou colocar um de gocumelo aqui Apesar de não ter gocumelo ainda Eu vou deixar isso aí Por enquanto tá ok Tá certo? Beleza E agora eu tenho os números Tá vendo galera? Agora eu tenho os números Nesse momento aqui Eu tenho 200 Tenho bastante madeira aqui dentro Não tenho tanta pedra assim né Conforme eu gostaria na real Tá Então deixa a galera aí Trabalhando aí enquanto isso E vamos planejar A nossa próxima coisa O que nós vamos fazer agora galera? Nós vamos fazer um workshop Então vamos vir aqui E vamos em carpintaria E essa carpintaria Eu não quero construir ela Próxima A Aqueles bagunhantes ali Vamos construir ela aqui E a carpintaria galera Eu vou fazer ela grande Tá? Por quê? Porque eu pretendo fazer uma carpintaria Eu pretendo que a carpintaria Seja o nosso Nosso principal Produto aqui Por algum tempo Tá? Então por isso que eu vou fazer ela Mais grandona aqui Tá? Mas não necessariamente Você precisa ir dessa forma Repara que eu tenho vários pontos Ali no meio Que não tão legais né Deixa eu adicionar aqui Alguns pontos estruturais Talvez assim Beleza Sim Beleza Faltou um aqui no meio Sim tá ótimo Mas talvez eu não precise desse do meio Vamos ver De fato eu não preciso do meio Perfeito Ok E agora nós vamos colocar aqui Vários workbench Quanto mais workbench melhor Quanto mais workbench Mais gente trabalhando Então tá ótimo Vou colocar um aqui E um até aqui Aqui a gente vai diminuir um pouquinho Dá pra ir mais Dá até aqui talvez Perfeito Bota aqui E aqui Perfeito Eu vou colocar aqui Workbench auxiliares agora Por quê galera? Os workbench auxiliares Eles vão aumentar aqui A eficiência do lugar Olha só Vou colocar um aqui 71% 90 Deu 80% Deu 80% Será que eu não consigo Consegui fazer ele pequenininho Se não Consegui ele fazer ele aqui Beleza Vamos colocar um aqui Deu 100% Vou colocar alguns storages aqui agora Beleza Isso aqui tá funcional Cabe 43 empregados aqui Tá ótimo 43 até meio que muito Mas tá ótimo Eu vou colocar aqui Lugares pra entrar nesse lugar Vou colocar aqui no meio Ou aqui eu não posso colocar Vou colocar nesse lugar aqui E aqui E aqui De novo né Não é o lugar mais eficiente do mundo Mas vai funcionar pra gente Eu já tô feliz com o que a gente tem aqui Tá certo? Vamos mandar construir De madeira mesmo Let's go Deixa isso aqui ser feito Porque isso aqui Vai ser o nosso início De produção Da galera aqui Aparentemente tem gente sem casa Não né É zoeira né Acho que não tem ninguém sem casa não É zoeira não Falando ali que 4 pessoas estão sem casa Mas acho que não estão não Certo? Ou talvez esteja Ai não Talvez esteja Tá Então deixa eu construir isso aqui Aquilo ali é o nosso O que a gente vai começar a fazer E vamos começar com o serviço básico aqui também galera Vamos fazer uma lareira Que basicamente a galera vai utilizar isso aqui Pra se aquecer Tá? É bem importante ter uma lareira Aqui na nossa No nosso Na nossa região Porque é o único meio Que eles vão ter de se aquecer aqui Eu quero Vamos fazer ela maior assim Talvez Vamos fazer uma lareira maior aqui Tá ótimo E além da lareira galera Nós precisamos também De um poço Porque a galera Na verdade eles valorizam bem mais o lavatório Mas o lavatório ainda não dá pra gente fazer Vamos fazer um poço aqui Pra galera ficar feliz O poço é um lugar que eles vão Utilizar pra tomar banho Ou fazer coisas desse tipo Talvez eu faça o poço desse lado Ou desse lado É, eu vou fazer o poço desse lado Ah, ué, aqui as casas Não, tudo bem A gente vai crescendo aqui Subindo Fazendo casas de um lado Ou outro, enfim Tá ótimo E outra coisa nós vamos mandar fazer aqui Olha, eu já mandando um monte de coisa pra fazer Não é bom, não faça isso, tá Mas é muito fácil você fazer isso Eu quero construir algumas estradas aqui rapidinho Eu quero estradas daqui pra cá Perfeito E daqui até aqui E aqui Perfeito, né Então faz aí Faz aí Vou colocar até aqui Tá ótimo Certo Beleza Deixa as estradas mais ou menos assim Isso aqui já vai ajudar a gente Vou trazer até aqui também E até aqui Isso aqui já vai ajudar a gente Tá certo Tá ótimo Enfim Muita coisa pra ser feita aí Deixa eu aumentar a velocidade Deixa a galera vir chegando Eu vou ir aceitando a galera aqui Que tá chegando Porque é mais mão de obra Eles tão reclamando Falando que eles tão sem casa aqui, né Cara, como vocês tão sem casa? Não é pra tá sem casa não O atahel Todo mundo tem casa O atahel, cara Ó Isso aqui tem casa Aqui tem casa Tá tudo de boa Ah Pera Talvez Talvez eu esteja confundindo uma coisa Quantas pessoas cabem aqui dentro? Putz, galera Eu tô fazendo casa Eu entendi o que eu fiz Eu achei que eu tava fazendo, galera Não tá correto É casa mesmo Ué O que eu tô fazendo da minha vida Eu quero colocar essas casas aqui Viradas pra cá Acho que isso aqui tá ótimo Eu vou montar Algumas casas aqui agora Aqui E aqui Tá certo? Tá certo Elas tão de madeira Ah Quero elas de madeira Talvez não Deixa eu refazê-las, galera Não quero elas de madeira, não Não quero elas de madeira, não Deixa eu remontar aqui Beleza De... Ah, agora sim Agora veio correto Eu quero elas viradas pra cá mesmo Pra proteger do barulho Que esse lugar vai fazer Aquele lugar ali vai fazer muito barulho Os anões, eles não gostam muito de barulho Então é importante a gente proteger do barulho aqui mesmo Eu quero virado pra cá Não, eu quero virado É, pra cá mesmo Tá correto Pra baixo, talvez Pra cá Na real Fazer assim E aqui, certo? Tá ótimo, assim Aqui eu vou deixar pra construir qualquer outra coisa depois Tá ótimo Deixa assim Talvez eu até tenha construído coisas demais Pra saber Vamos vir aqui e vamos em Vamos suspender trabalhos Vamos suspender esses trabalhos aqui Deixa só essas casas aqui pra enquanto Tá certo? Tá certo Ok Vamos lá Eles construíram Isso aqui vai levar um tempo ainda Falta pedra Falta um monte de trinqueira Felizmente nós temos isso nos armazéns aqui Então não preciso me preocupar exatamente com isso Cara, eu não estou pegando pedra A gente perde uma coisa que a gente não tá produzindo ainda Isso é problemático Tá, essa galera A felicidade dela não tá das melhores Vamos tentar entender o que que tá rolando aqui, galera Comida, basicamente Uh, a gente tá bem sem comida, galera Não tinha reparado nisso Mas a nossa Eu achei aqui que nós não teríamos Problemas Mas na real a gente tá tendo muito problema com comida Aqui já tá com o máximo de trabalhadores possível Eles tá produzindo o máximo de comida possível Tá, o fato da gente tá sem comida é bem ruim Tá, bem ruim Vou esperar isso aqui ficar pronto E daí nós vamos tentar dar um jeito nessa comida Talvez até antes Aqui eu tenho espaço pra carne, não tem? Tem Uh, galera Isso é bem ruim Tá, então Vamos coletar essas frutas aqui Porque é melhor do que não ter nada Melhor do que não ter nada, galera Vamos coletar aquelas frutas ali rapidinho Não reparei que a nossa comida Tava indo embora tão rápido É, basicamente é aquilo lá mesmo Ainda coletar isso aqui também Eu não sei Tem muita coisa pra eles fazerem Esse é o problema Ah, será que a galera vai morrer de fome? É possível É possível Eu não tinha reparado que a gente tinha acabado com a comida dessa forma Deveria ter focado na pesca aqui Deveria ter focado na pesca, galera É, tudo bem Deixa eles fazendo esses bagulhacos aí Vai até reclamando assim Tá sem casa E por enquanto é isso, né? Ok Ah, na real Quando eles estão fazendo isso aí Vamos construir a peixaria, galera Ah, peixe Pescaria, na verdade Que eles chamam aqui Ah, esse lugar aqui não é tão ruim de peixe Esse lugar aqui é excelente Tá, vamos fazer Esse lugar dessa forma aqui Tá, pra gente pegar essa Esses peixes aqui Tentar pescar isso aqui O máximo possível Pescar aqui pra baixo também Perfeito Beleza Tá Ah Nesse caso aqui Eles precisam de armazenamento Vamos botar uns dois aqui Então Certo, então Vou colocar alguns auxiliares aqui Só pra Aumentar a eficiência do lugar Volta mais um aqui Tá ótimo Vou gastar algumas coisas aqui Perfeito Ok Não pode fazer aquilo ali Meio longe do lugar Pior que é Pior que é longe pra Dedell E aqui eu vou precisar de mobília E de coisa É, então a gente não tava errado De fazer isso aqui, não Tá no fluxo correto O problema é que a gente ficou sem comida Muito rápido mesmo A gente conseguiu um pouco de 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 carne agora O que é bom, cara Tem bastante caça aqui Os caras não deveriam Ter problemas pra caçar, não Vou ser muito sincero Tem bastante caça aqui em cima Não deveria ter problemas Dali deveria ser o suficiente Pra nos alimentar Nesse início aqui Só não ir go crazy Com um monte de anão Tudo bem Beleza? Deixa a galera fazer isso aqui Ok galera Isso aqui ficou pronto Nossa carpintaria Finalmente Tá, então Vamos empregar um pouco menos de gente Aqui Tem gente demais aqui Eu quero empregar cinco pessoas Por enquanto Produzindo Mobília Mobília vai ser Insanamente útil Aqui nesse início pra gente Tá bom? Então vamos produzir Essa mobília aí Enquanto isso Deixa eu desabilitar isso aqui Enquanto isso A gente tá fazendo isso aqui Que agora falta Exatamente mobília E pedra Tá vendo? Daí a gente vai conseguir Produzir peixe Aqui Deixa eu aproveitar Um bagulho Exo aqui galera E construem aqui Algumas estradas Só três até aqui Por favor Beleza Um, dois, três Construir até aqui embaixo Tem um, dois, três Aqui só pra trazer a galera Aqui no local de trabalho Beleza? Beleza né E agora Uma das coisas que eu vou fazer aqui É o seguinte Tarefa Ué, não é tarefa? Qual que é o nome do bagulho Exo agora? Deixa eu achar aqui Work and crafting Não Onde tá? Aqui Estação de trabalho Eu vou construir Algumas estações de trabalho Aqui pra galera Trabalhar desse lado Pra lá Porque senão eles vão demorar Demais a fazer isso Tá certo? Tá certo? Basicamente o que tá faltando É mobília aqui mesmo Que a gente tá produzindo Devagarzinho A gente tem alguma bombília aqui Mas aqui demanda A gente tá pegando Uma mobília daqui Trazendo pra cá Eu vou esperar isso aqui Acontecer Pelo seguinte galera Como vocês repararam A gente tá com Uma certa dificuldade De prover comida Pra todo mundo aqui Pra gente A pescaria Ela vai fazer Muita diferença Então deixa eu esperar Isso aqui acontecer Pra gente dar um próximo passo E começar a aceitar Mais pessoas aqui Tá certo? Então segura aí Ok galera Depois de muito tempo Finalmente eles vão começar A construir a pescaria aqui Uau! Demorou muito Mas precisava disso A gente precisava disso Porque nós precisamos Daquela injeção de comida Aqui Pra que a gente consiga Comportar mais cidadões Aqui pra gente Porque senão Não ia dar pra aceitar Mais gente Então deixa isso aqui Acontecer E deixa eu até Aumentar um pouquinho A velocidade aqui Pra que isso aqui aconteça A gente tem comida Mas tá sendo Malha é malha o suficiente Pra gente nos mantermos Aqui Eu tô fazendo mobília ali As mobílias estão Sobrando Mas eu tenho Cara Essas mobílias vão ser Insanamente necessárias Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco O porquê Só que primeiro Eu quero que isso aqui Fique pronto Assim que ficar pronto Eu vou ficar feliz Ok Pronto A pescaria tá pronta E nós vamos tentar Colocar pelo menos Cinco pessoas aqui Mas o que acontece Falta pessoas Então vamos aceitar Autorizar Essas seis Que são as pessoas Que estão voltando Aqui Certo Ok Então eu consegui Preencher todas as vagas As pessoas estão Trabalhando aqui Deixa eu só olhar Uma parada galera Porque eu acho Que isso aqui Tá longe das minhas casas Deixa eu Deixa eu só ter certeza Disso Não Não Eles estão Eles estão tranquilos Em relação a isso Eles vão conseguir Fazer isso Será que isso aqui Vai prover Uma boa quantidade De peixe Agora Confesso que isso É uma Uma incógnita Pra mim Eu vou ficar bem feliz Quando eles começarem Prover peixe Inclusive Deixa eu começar A aceitar peixe Aqui Cadê Vou botar aqui Cinco crates Aqui pra peixes Também Certo Espero que isso Seja o suficiente Pra gente começar A ter uma boa quantidade De comida De comida Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês No próximo episódio Mas nesse episódio Eu vou encerrar por aqui Espero que tenham gostado Mais pra vocês Comigo Aquele abraço Do Aga E até a próxima Tchau Tchau